O Fred Recon mandou, Vitor, o que você, ó, perguntas, hein? O que você faz e ninguém imagina? E o que você não faz de jeito nenhum e todos pensam que você faz? E tem mais perguntas, se você quiser responder essas primeiras. Leia de novo aí, que eu me distraio um pouquinho. A primeira é... Questão da prova, tá? Tá. O que você faz e ninguém imagina? Eu tenho uma incrível habilidade de merda de equilibrar coisas no meu queixo. Ah, não. Agora você... O que? O que você precisa? Cara, não. Coisa, a gente tem que ser coisa meio grande, assim. Garrafa. Tipo, peraí. Um jogo? Aqui é caixa? Meu Deus. Ele vai quebrar o quê? Meu, vou ficar de queixo caído, hein? Ah, não, 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 não. Ai, meu Deus. Para. Ai, meu Deus. Eu não vou segurar essa caixa. É que está irregular, né? Irregular. Eita, Priula. Meu Deus. Machucou? Não. Caraca. Não sei como... Eu vou te dar 20 pila. Não sei como, nem de onde, mas um dia eu falei assim, se eu vou quebrar isso aqui? E ficou. E isso aqui. E aí, quando eu vi, eu estava, tipo, fazendo uma casinha de criança, assim, e eu falei, caraca. O queixo mais simétrico pela ciência. E ouviu, né? O quê? Ah, é verdade. Estava só sem microfone. É que a gente está um pouquinho embasbacada ainda, desculpa. Cara, foi, sabe? A pessoa que era para estar controlando isso? E eu descobri que poderia ser qualquer coisa. Um dia, doidão. Porque eu sempre equilibrava vassoura, umas coisas meio aleatórias, coisas, tipo, longilíneas, assim, você pega até um papel. Um dia eu peguei minha mãe. Um dia o Lucas Salles. E eu falei, Lucas, sobe aqui. E aí... O coitado do Lucas Salles. Deixa eu ver se eu seguro. E aí, um dia eu falei assim... Eu vou equilibrar essa cadeira aí. Botei a cadeira e ficou. Para. Foi isso, fui equilibrando a coisa. Fui variando. Mas tem que ser uma coisa que eu consigo medir o centro do balanceamento, sabe? Não dá para ser um, sei lá, caixa de jogo. Eu não consigo tanto. Quanto maior a coisa, melhor eu consigo traçar essa reta de... Tá, aqui é o ponto de equilíbrio dela. E aí eu boto aqui. Caraca. E eu vi um maluco, uma vez, equilibrando uma folha de papel. E eu falei assim, caralho. É nível hard isso aí? Nível hard. Tem uma folha de papel aí. Vamos tentar? Tem, né? Não, não, não. Mas é difícil, né? Isso aqui é uma folha? Não, vou ensinar para a pessoa de casa... Porra da, porra? Qual que é a técnica? Sufite, sufite. Não, é mais fácil do que você imagina. Do it yourself. E aí... Tá, qual era a outra pergunta? A outra pergunta é... O que você não faz de jeito nenhum e todos pensam que você faz? Filmes... E lembrar um dos assalhos no queixo. É... Trabalhar. Cara, eu não faço ideia do que muita gente acha que eu faço. O que você acha que eu faço? Você fala assim, ah, tu faz isso. Jogar RPG. Por exemplo. Faz isso. O que vocês acham que eu... Foi mesmo? Fazer, tipo, piada o tempo todo na roda de amigos? Eu faço. Eu sou meio que está sério. Você é muito previsível, então. E aí, tu vai pegar a folhinha na tua casa. Aham. Você vai dobrar... Começou o arte-ataque. Puxa o microfone. Você vai dobrar ela aqui, assim. E na pontinha aqui, você vai dar outra dobradinha. E aí você consegue... Essa está pequenininha. Você consegue traçar o ponto reto ali da... Você consegue traçar o ponto reto. Ai, a cabeça! Não, tem que... Mas tu vem um pouquinho para a frente. Quer ficar... Vai. É, eu não estou ficando em pé, porque... Meu Deus! Mas pode ficar, a câmera pega. A câmera pega. Nossa! Ele não conseguiu! Tenta. Ele quer me humilhar. Não, você vai ver que vai conseguir um pouquinho. É mais fácil do que você imagina. Não é. No nariz mesmo? Não, antes você se sentir mais... Quanto menor, melhor no nariz. Ah, não vai dar. Entendeu? Entendeu? Bota no reto. Como? Assim. Desculpa. Quinta série gosta. É que, desculpa, te apoiou bem a pontinha. Desculpa. Assim? É. Não vai dar. Eu queria muito ver alguém que está assistindo isso agora. Tentando. Eu queria saber... Eu queria ver a pessoa que está entrando e se deparando com essa cena. Porque a pessoa que está assistindo, ela está dentro do contexto. Que clicou agora e falou, por que o Vitor Lamoglia? Você que chegou agora. O Vitor Lamoglia. Está ensinando como ele chegou a equilibrar o Lucas Salles no queixo. Ele falou, Lucas, senta na minha cara. Mas tem essa outra pergunta do Fred. É assim que eu fiz a minha rinoplastia. Mas depois eu vou tentar. Acho que deu uma amassada quando ela caiu. Quando acabar aqui, nesse dia você vai postar um vídeo falando, galera, estou treinando. Quando sair, você vai falar assim, galera. Vou botar na minha lista. Estou brilhando. Tem três, mas aí vai ter quatro. Ó, estamos aguardando até hoje um rumo para a série e ninguém está olhando. Já era mesmo? Cara, eu acho que já era mesmo. Tipo, a série, ela... Eu gostei. É dos anjos, né? É dos anjos. Assim que ela saiu, ela aconteceu. Ela fez muito barulho na internet. A galera adorou. Fez um barulho. Eu senti o barulho na rua, sabe? Na semana que estreou. Você vê as pessoas comentando com você. Você fala, caramba, está rolando. Só que eles cancelaram muito cedo, sabe? Muito cedo, lá dentro, internamente, eles já tinham um... Ah, então a gente vai limar isso daí. E aí o diretor Daniel Rezende, que é o showrunner, ele falou assim, cara, mais ou menos um pouquinho antes do Natal, eu já sabia que não ia rolar. E ele passou a mensagem para a gente no outro ano. E não rolou. Só que a série foi tendo uma vida útil, legal. Ela foi achando o seu público. Ela foi, a galera foi gostando. E aí veio a indicação para o Emmy. E aí ela deu uma estouradinha. Tipo, eu senti mais gente assistindo. E eu vi a gente na rua falando como se tivesse acabado de assistir, sabe? A pessoa, pô, assisti hoje, assisti. Porque foi tendo uma outra vídeo. Daí ela voltou ali para o In Alta. E teve um... Boa noite, minha linda. Obrigada. E teve um momento que ela... E teve um momento onde ela ganhou o Emmy de Melhor Comédia. E aí, cara, parecia que tinha estreado de novo. Ela deu um boom muito forte. Deu um refresh. E eu senti esse boom no mundo. Até hoje eu recebo, sei lá, uma mensagem da Indonésia. De uma pessoa falando italiano, em francês. Alguém do Senegal. Cara, muito maneiro. Eu sinto ainda. Principalmente depois do Emmy. E essa história é muito boa. Mas é uma história muito legal. Uma produção muito boa. Um elenco muito bom. Se você não assistiu, vê lá. Porque não perde a validade. É, tem uma galera muito maneira. E a gente... Cara, nunca tive um elenco que a gente se entrosou tanto. Que a gente se divertia tanto. Parecia que eu estava na quinta série de novo, sabe? Parecia que eu falei, vou escolher só a gente maneira. E essa história é muito legal. Porque quando você é criança, você é ator, você sonha em ganhar um prêmio. Você fala, caraca, quando dia que eu ganho um prêmio, é Emmy. Então é o prêmio que dá a congratulação para uma série de comédias. Você fala, caraca, eu posso... Quero ganhar isso um dia, assim, saia no chuveiro. E eu consegui um desse e eu estava no Detran. Mentira. Porque é por causa da pandemia. Pandemia com menos solta. Ao invés de ir para Los Angeles e ficar louco no tapete vermelho fazendo um fotinho, beijando o prêmio. Eu estava no Detran renovando a carteira de motorista. Que estava difícil fazer pelo site porque estava na pandemia. Aí eu falei, cara, teve isso aí também, né? Aí eu fui lá, eu tenho uma foto com uma cara muito feliz no Detran, assim, ganhei um Emmy. E... Mas é isso. É isso. Então está respondido.